Olha só, a mãe pediu para mostrar esse pé de coco da praia aqui, tem aquele lá também, olha o segredo, adubo e água, bastante água, e aí começou a botar, e já deixa todo mundo feliz, porque vai ter mais água de coco, que eu já mostrei esse pé de manga aqui, que é a famosa manga maçã, dá um 2 metros de altura, já tem bastante manga, olha só, ou seja, logo mais tem manga madura aqui na região, aqui aquele pé de corante que eu já mostrei, que é bonito, decorativo, ele é vermelho, diferente dos outros, muito bonito, e aqui é mais coco, e continua aqui, olha só, desse botão aqui, vai virar esse coco, depois vai ter água e vai ter popa, e é uma delícia, é o famoso coco d'água, que aqui a gente chama coco da praia, tá certo meus amigos, aquele abraço.